Música Isso aí galera, beleza? Aqui Felipe Rossi, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, falar um pouco mais sobre o meu curso de teoria musical para músico militar, tá bom? Então, gente, primeiramente quero falar da carreira militar, a carreira do músico, né? A carreira do músico nas Forças Armadas é uma grande oportunidade de você que toca um instrumento musical, você que sabe de música, ou você que tem o sonho de viver da música e ter uma carreira militar, né? É a oportunidade, tá? Você pode tocar diversos instrumentos de sopro, eu tenho aí no canal dizendo aí os instrumentos que entram nas Forças Armadas. Então, o que eu tô trazendo pra vocês é um curso que prepara, né, do zero ao avançado pra quem quer entrar na carreira de militar como músico. Preparo totalmente na área musical, né, na parte de teoria musical, porque a parte de teoria musical, ela tem peso dois. O que que isso quer dizer? A prova de teoria musical, além das outras, né, de matemática, história, geografia, português, inglês, redação, a prova de música, de teoria, ela multiplica por dois. Então, você não pode perder uma questão, duas questões, mesmo que você saiba música, você não pode perder uma, duas ou três questões, entendeu? Por isso, o curso eu tô fazendo o quê? Um curso que a gente vai ter treinamento, vou fazer revisão de provas passadas, vou tá resolvendo com vocês, vou tá dando mentoria pra vocês aí sobre questões, levantando várias questões, vamos ter o nosso grupo aí no Telegram, que é pra gente tá treinando quando tiver perto da prova intensivo. Vou tá tirando várias dúvidas também aí em torno da carreira, porque a carreira militar, ela, de músico, ela te dá oportunidade de você já jovem, com 19 anos, já entrar numa carreira e galgar diversos, diversas graduações e postos dentro das Forças Armadas, né, de você poder ter uma segurança salarial, de você ter estabilidade no teu emprego, né, num momento tão difícil que vivemos e as Forças Armadas, elas proporcionam isso pro músico, né, então é uma carreira muito boa pra quem quer tocar, quer viver de tocar seu instrumento, ter uma realização profissional, né, então é o que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá, e não tem, assim, no mercado, é um nicho que tá aberto aí, né, que tá aí defasado, né, de professores de teoria musical, é difícil você achar, e também com qualidade, eu tenho bacharelado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bacharelado em flauta transversal, também dou aula de flauta transversa particular, tá, pra quem desejar, só me chamar lá no Instagram, no privado, e também tem o curso de licenciatura em música, tá, que eu fiz lá na Unicor, em Três Corações, e o curso de formação de sargento músico, né, então eu tenho bagagem pra trazer pra vocês, eu sei exatamente o que eu tô falando, sei exatamente o que eu tô vendendo, tá, então é um investimento que vai te proporcionar com certeza vitória nessa prova de teoria musical, tá, das três forças, tanto na Marinha, Força Aérea e no Exército, tá, e, assim, falar pra vocês, eu quando entrei no Exército, né, nas Forças Armadas, eu já era músico, né, eu já tinha, poxa, quase dez anos de caminhada como músico, né, já tocava flauta, tava no último período da universidade, né, de flauta, bacharelado em flauta, e não tinha um emprego ainda, eu dava aula em escola, né, pra criança, criança, eu tocava muito fora, assim, tinha, tinha minhas gigs, né, que a gente chama, tinha grupo de choro, tinha grupo de música erudita, tocava em casamento, ainda toco, né, ainda faço essas coisas, além do meu salário, que já é certinho, que cai todo mês, nunca atrasou, então eu já fazia essas coisas, só que não, eu não conseguia ter uma vida ali regrada, porque o meu dinheiro não caía certinho, pô, se você ficar doente, como é que você faz, né, então o Exército, ele te oferece, né, várias coisas, plano de saúde, né, que a gente tem, você tem direito também, a moradia, você entra numa fila, onde você pode pegar a casa pra você morar, né, saindo do aluguel, depois de uma fila, depois que aquela fila andar na UEM que você tiver, você tem transferência, você pode conhecer vários estados do Brasil, você pode morar perto da tua família, ou você pode rodar um pouco e depois voltar, né, então, é, oferece todas essas vantagens, né, além da carreira, que você vai sendo promovido, chegando até o posto de capitão músico, né, então, a minha história é essa, eu tava lá, tava dando aula, tava com um filho já, e depois, é, a minha esposa teve o outro filho meu, e eu, pô, precisando do emprego, né, e fiz essa prova aí, graças a Deus, passei, vi lá no jornal, tava no jornal, vim, pô, essa prova, vou fazer, uma vaga é minha, poxa, estudei por dois meses, é, a parte de, de matemática, história, toda essa parte da, da, da parte intelectual, estudei muito, é, porque eu já tinha tido uma base boa também de estudo, e, e, e a parte de música eu já tocava, já tinha uma, já tinha uma carreira de músico, né, com, com 10 anos de carreira, né, já, então, já tocava flauta, já sabia teoria, já tava quase bacharel no meu instrumento, então, consegui fazer essa prova e passei em primeiro lugar, né, na, na flauta, e hoje tô aí, com quase 13 anos de carreira aí, né, muito feliz com a minha carreira, pô, show de bola, e, então, é, essa é a minha história, né, que, que foi um sucesso pra mim, uma realização profissional, né, e ainda tem de vários outros amigos, tem amigo meu, tava fazendo uma live ontem com, com o PQD, amigo meu, o Sargento Carlos Santana, ele, falando que com 19 anos entrou, né, então, quer dizer, 19 anos já terceiro sargento ali, com salário de sargento, um camarada jovem, já independente financeiramente, e vivendo da música, que é uma coisa que ele ama fazer, aí já tem o carro dele, já comprou uma nave lá, um carrão, já, já começou a comprar a casa dele, então, é, já novo, novinho, né, e, e quando tiver com 30 anos, e, mais, já vai estar com a sua carreira total, sua vida totalmente estabilizada, né, então, é o que eu tô querendo trazer pra vocês, essa oportunidade, essa oportunidade, esse conhecimento, tem amigos meus que, pô, já, vieram bem de baixo, sabe, eram vendedores até de, de, em feira, de laranja, aí, e conseguiram, hoje estão aí, estão com as suas famílias, estão com as suas vidas estabilizadas, né, então, o que eu tô trazendo pra vocês é isso, gente, tô trazendo um curso de teoria musical, gabarito, ali, no padrão, batendo o edital, tá, é, pô, fazendo as aulas, pô, com o melhor padrão possível, assim, de, de conhecimento, de informação, ali, eu tô colocando todo o meu conhecimento de teoria musical, passando pra vocês, quem fizer, quem chegar lá e fizer, estudar, seguir o passo a passo, com certeza vai obter grande êxito nessa prova de teoria musical pra conseguir uma nota lá em cima, tá, então, o investimento é pequeno, né, tá lá no, 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 no meu, no meu Instagram, lá, o link, né, vou mostrar pra vocês aí como é, como é que é, porque é um investimento que, com o seu primeiro salário de aluno, você paga o curso inteiro e ainda sobra dinheiro, sobra, mas ainda, é, nem metade, né, do salário de um aluno aí, das Forças Armadas, então, é um investimento que super vale a pena pra você tá estudando aí durante um tempão, parcela no cartão, tá, ou você pode pagar no boleto, então, se você quiser ir lá conhecer, vai lá na minha página no Instagram, vou botar aí o endereço, né, do meu Instagram, vai lá, entra lá na minha bio, né, entra aí na bio e, e clica aí, vão aparecer três links, tá, aí tem um link que é do Telegram, que é, é, é um, é um grupo que eu fiz, né, porque o pessoal quer estudar, vou tá, tô jogando várias informações lá, o grupo lá do Telegram já tá rolando, tá, e aí tem o link do meu curso, né, de, de teoria musical que te joga lá na, na página do curso e o link do YouTube aí, esse aqui que vocês estão vendo, né, e eu vou dar, vou dar um tempo limitado, pra entrar, tô estendendo a promoção do curso até quarta-feira agora, porque um pessoal aí me pediu que tinha uma parte do dinheiro, outro pessoal tá, tá esperando virar o cartão, então, tô dando um prazo aí até quarta-feira próxima agora, acabando quarta-feira aí, é, eu vou, já vou, não vai ter mais a promoção, vai, vai voltar o preço normal, tá, então vai lá, garante a tua vaga, vem estudar comigo, vamos papirar, vamos passar nessa prova aí, vamos mudar de vida, que você tem uma vida, passa nessa prova, tua vida muda completamente, você passa a ter outro tipo de vida, né, além do status de, de, de ser um militar aí, né, então, as vagas vão ser limitadas também, e, pessoal, quem ficar de fora aí, eu sinto muito, mas vai perder muito, viu, quem quiser estudar, você já tem conhecimento de música, vai lá, que às vezes você vai esquecer alguma coisa, entendeu, alguma questão, uma, duas ou três questões ali que você perder, já te joga no barro, né, então, vamos lá, se inscreve lá no curso, vai lá, visita a página, vê como é que é, tem, tem algumas aulas aí, eu coloquei da semana da aula gratuita, dá uma assistida aí, tá bom, gente, então, eu conto com vocês lá, fico esperando a inscrição de vocês, e quero papirar com vocês, vamos ser anormais no papiro, ser acima do normal pra poder obter grande êxito nessa prova, tá bom? Um forte abraço todos e selva!